Olá pessoal, PG aqui pra vocês, como vocês gostaram demais e pediram, eu trouxe mais cores aí da Arquimino 75 da Strike Pro, pessoal Chegaram mais cores, agora temos mais opções aí pra vocês, chegaram reposição das que existiam, chegaram mais cores, agora nós estamos com 6 cores disponíveis Vamos aqui no bancário, vou mostrar pra vocês um detalhe, isca campeã, silhueta campeã, isca que nada demais da conta e foi um sucesso Fiz um review pra vocês há um tempinho atrás, só que a gente só tinha 3 corzinhas, agora a gente já tem 6 cores disponíveis, vamos aqui Vamos lá pessoal, Arquimino 75, isca top pra você pescar e tanto roubaros como os tucunarés, traíras, isca que rebola demais, nada demais Silhueta campeã, essa isca aí, eu trouxe pra vocês um review há um tempinho atrás, foi um sucesso, em 2 dias estourou, vendeu tudo E aí o pessoal pediu, a gente trouxe mais cores, agora tem 6 cores disponíveis, Arquimino 75 da Strike Pro Pessoal, vou mostrar bem rapidamente, porque eu já fiz review de vocês, não vou ficar enrolando nem fazendo firula não Vamos começar com essa corzinha aqui, essa aí, prata, ela vai do prata, vou virar aqui pra você, do prata pro rosa e depois pro marrom Olha só que beleza, olha que maravilha de isca, vou colocar aqui e vou tentar girar aqui Barriga é prata fosca, aí ela vai pra um prata escamado, depois vem pro rosa e o marrom Código dessa isca pessoal, código dessa isca aí é o A53 Características dessa isca, vou aproveitar e já mostrar pra vocês aí, ó A Arquimino 75 é o nome da isca, ela tem 5 gramas e 7,5 centímetros 5 gramas, 5 gramas e 7,5 centímetros Isca top pessoal, isca top, top, top demais, pessoal comprou, usou e ficou apaixonado Vamos pra próxima cor aqui, rapidinho pra não ficar fazendo firula, olha que cor bonita pessoal Dá uma olhada que cor bonita, hein Fruta cor aqui, ó Rosa prateado, azul Rosa prateado e azul aqui Vem pra um verde com bolinha, tá Aí você tem aqui ó, a parte de baixo dela, da barriga, é um prata fosco, é um prata fosco, tá vendo Prata fosco E as costas dela, o dorso dela, esse vai do verde pra um verde escuro, tá vendo Muito bacana Essa isca aqui, campeã, foi inclusive a que mais vendeu da outra vez Quando veio da outra vez, código dessa isca pessoal, código dessa isca é o 454, 454 Olha que cor bonita pessoal, olha que cor maravilhosa Prateado, vai pro amarelo e vai para o verde, tá É um verde espelhado, digamos assim, né Ele tem um verde clarinho, um verde mais escuro, é muito bacana E a barriga é um prata fosco Que acabamento, né pessoal Código dessa isca aqui é o 543T 543T Próxima isca pessoal, olha que belezura pessoal Olha que belezura É muito bonita essa isca, né Cabeça preta Você vem aqui ó Há um azul escamado pro prata E depois pro branco E a barriga também é escura A barriga também é preta, tá vendo Então ó, barriga preta Aí você vem aqui ó Um degradê, digamos assim Que vai passando por um azul escuro Vai ficando mais claro Vai pro prata E depois vai para o branco Tá vendo E a cabeça é preta Essa cor aqui é linda demais Código dessa cor aqui é o 1140 Código 1140 Essa belezura Próxima cor pessoal Barriga laranja Barriga laranja Lateral branca E as costas Esse azul Azul água, né Azul verde Azul esverdeado, né É muito bacana essa cor Tá Inclusive o teste que eu vou trazer com vocês Eu fiz com essa cor aqui, tá pessoal Muito bacana Muito bacana Vocês vão ver que pega demais a conta Teste prático Pescando com ela Tá E por último A primeira irmã Da outra Como eu sei pra vocês Cabeça vermelha Cabeça vermelha A lateral Prateada A barriga É um branco É quase um prata fosco, né Aí você vem aqui Passando pro ocre Com pintinhas E As costas Fica aí O marrom ocre Muito bacana Cor bem top mesmo Bem top mesmo O código dessa cor aqui É o SM08 SM08 Tá mostrado aí pessoal Seis cores disponíveis Artmino 75 Isca top Strike Pro Na veia Strike Pro Sempre funciona Marca Consagradíssima Vocês vão gostar muito Pessoal Espero que vocês tenham gostado Da isca Strike Pro Strike Pro E Arquimino Sempre pega peixe Pessoal Deixa seu like pra gente Se inscreve no canal O link dessa isca O link dessa isca Tá aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar também fixada No primeiro dos comentários É só clicar Vai lá no espaço pesca Já olha Confirma Veja direitinho E pode também Adquirir Deixa aquele like pra gente Se inscreve no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau